O lado bom é que eu consegui passar a lei de mulheres proprietárias, então literalmente ninguém é contra ela, certo? Então como eu tava passando tempo descendo em fama e tudo mais, eu já deixei rodando esse negócio. E o lado ruim é que eu não consegui passar dos fazendeiros inquilinos, quem sabe, né? A gente pode tentar de novo aí, que já deu bastante tempo, né? Então passaram acho que uns 3 anos, do vídeo anterior pra cá, praticamente só construindo estruturas aí de burocracia, certo? Então tem um monte de negócio de burocracia aí espalhado, inclusive deu um evento aqui modernizando o arsenal, acho que foi por ter feito armas com um novo modo de produção na fábrica. É isso. Tratação, rendimento pro país inteiro? Não, deixa só no lugarzinho ali, porque só tem um lugar que tá fazendo armas, então os outros meio que não importam muito. Enfim, pessoal, então a gente passou algumas leis aí, quer dizer, uma lei no caso, e pegou um monte de burocratas. Eu tô aproveitando também esses burocratas extras pra então aumentar a instituição aqui de educação, que é muito importante. E a polícia continua no máximo, né? E também tô aumentando aqui de saúde, né? Pra diminuir um pouco a mortalidade e melhorar também o padrão de vida pra estradas inferiores, isso é importante. E ó, pra ser reconhecido, a gente vai ter que fazer algumas coisas aqui. E todas elas vão na mesma direção aí, um negócio mais liberal. Então, se não fizer isso, não vai ter reconhecimento. Então, o que a gente tem que fazer? Piper capta, padrão de vida. Os dois pra subir, seria essencial a gente acabar, ou pelo menos diminuir muito a discriminação, né? E acabar com a escravidão, porque eu acho que eles afetam a média. Então, uma má qualidade de vida e tal vai zoar esse negócio, certo? Taxa de instrução acima de 40%, a gente já conseguiu, certo? Direito ao voto já conseguiu também. E uma ação diplomática de estabelecer uma embaixada, que inclusive você pode fazer, acho que a cada 10 anos, pelo que eu tava vendo. E aí, se a pessoa não aceitar, você pode tentar de novo. Por exemplo, a Áustria aqui tá... Tá com 7% de chance. Ali do outro lado, a gente tem a Rússia com 43%. Vamos tentar, vai. Custa nada. Vai, vamos ver. Ele aceitou, tá vendo? A Rússia, então, deu um pouquinho de progresso aqui. Mas eu imagino que não vai subir ainda, porque a gente tá faltando basicamente todo o resto. Mas, enfim, pelo menos temos uma embaixada aí. O valor de relações com o Império Durani é maior a 80. Tá, tem que ter uma superpotência com boas relações com a gente. Isso já tem. E a barra de progresso tem que chegar a 200. Então é só isso, só tem que terminar a 200. O problema é pra chegar a 200 na qualidade de vida. Então a gente tem que focar um pouco mais na qualidade de vida e um pouco menos no quebra-pau, maluco. Certo? Inclusive, tava vendo que tem uma treta aqui. Eu posso meter o dedo nesse negócio? Não, né? Porque eu não tô participando de Jabal e tal. Revolta Camponesa, Jabal, não sei o quê. É, aquele pedacinho ali. Tá. É bom, às vezes, ficar de olho, porque às vezes aparecem umas tretas que você poderia sair lucrando. Se, assim, interferisse de alguma forma. Mas, enfim, vamos lá. Então, primeiros passos pra tentar melhorar a nossa situação sem interferir no roleplay. Então as duas leis sagradas aqui do Império Durrani vão ser religião de Estado. A gente não quer mudar nisso, a menos que não tenha realmente nenhuma alternativa. O que é bem ruim, porque vai deixar o Lema Sunnita muito forte e permanente. E a monarquia que também atrapalha, né? Ela gera mais aristocratas, né? Mais força pros aristocratas. Mas, ainda assim, o Império Durrani, como que ele vai ser o Império Durrani sem monarquia? No máximo, eu poderia fazer uma teocracia, né? Mas, mais ou menos, é a mesma ideia. Um é com motivo religioso, outro é de nobre mesmo. Enfim, vamos lá. A gente vai tentar passar isso aqui, ó. Exclusão cultural. E não tem muita resistência. Isso aqui, normalmente, eu acho que os latifundiários são contras. Mas, como tem um latifundiário moderninho ali no poder... Isso, tá vendo? Um reformista. Então, a gente pode aproveitar e tentar passar esse negócio. Então, lembrando, né? Exclusão cultural é a mais inclusiva dos preconceitos. Abaixo disso, seria só multiculturalismo. Então, se o cara tiver qualquer coisa em comum com a nossa cultura primária, ele é aceito. Então, vamos tentar passar esse negócio. Uma proposta de acordo comercial com a Rússia. Eu quero um acordo comercial com a Rússia. Olha, tarifas com eles e tal. Me proteger do mercado deles pode ser uma boa ideia. Eu acho que eu não quero, não, cara. Valeu, mas deixa quieto. Faz o seguinte. Estamos, então, com o imposto médio. Tá tudo no médio. Salários do governo e tudo mais estão baixos. Gostaria de, em algum momento, colocar o poder no poder dos sindicatos. Mas eu acho que eu teria que tirar o direito ao voto para subir a potência deles para depois passar o voto de novo. Porque, pelo que eu estava lendo, como o voto é muito poderoso, quem não tem poder, por exemplo, os próprios militares vão ter muita dificuldade agora em ter relevância. Porque eles não vão ser votados porque eles são marginalizados. Então eu teria que ir para um modo que não tem voto. Para daí a gente poder subir a força deles, quando o voto não é mais relevante, certo? O poder político. Para eles ficarem acima de 5%. Para daí a gente passar o direito ao voto. E aí deixa a galera mais pobre tentar votar e subir ainda mais a força do sindicato. Senão eles não vão ganhar tração, acho que nunca, né? Não diria eu nunca, né? Talvez eventos possam fazer milagres aí. Mas ainda assim seria bem, 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 bem embaçado. Eu gostaria também de aproveitar que Bengala está mais fraco. Eu posso rivalizar eles? Não, porque eles são cordiais. Eu estou baixando... Eu estou subindo a relação. Genial, cara. Para de subir a relação. Tinga os bengalains. A gente vai eventualmente atacar eles. No mínimo eu quero pegar aquele negócio lá de volta. E o resto é resto. Tibet, Shogunat, japonês. Também poderia fazer uma amizade com eles. Apesar de que não é a melhor escolha. Punjab, Kiva, Tibet, Shogunat, japonês. Tá? Deixa eles aí. E por enquanto eu acho que não tem muita coisa para fazer, né? Deixa eu ver. Exigir direitos. Conceder direitos de investimento. Só para eu investir no país de alguém que de preferência não seja falido. Como a China infelizmente está. Nossa, se ela não tivesse falido ali, ia dar uma produção muito legal. Mas, infelizmente, a Dinastia King está melhorando relações. Falando de Dinastia King, pessoal. Estamos aqui, ó. Eu posso assumir a dívida deles. 6 milhões. Eu tenho uma dívida de 5. Vai dobrar a minha dívida. Bem embaçado. Aí eles me deveriam uma obrigação. Talvez desfalissem. É, se eu tivesse uma economia melhor e menos dívida, poderia ser uma boa ideia. Uma coisa que está além também, pessoal. Que a dívida, aparentemente, é uma forma de você enriquecer os ricos. Porque, pelo que parece, esses juros, eles não são deletados do jogo. Eles são pagos para os pops que são proprietários do meu império. Então, como a gente passou, por exemplo, aquela lei da agrícola, por exemplo. Então, a reforma agrária e tal. Mão de obra, tá vendo? Os próprios fazendeiros são donos de fazenda. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que eles também recebem um pouco aí dos juros que eu estou pagando. Assim como os aristocratas, os capitalistas e tal. Que tendem a ter propriedades. É que mudou um pouco o sistema, né? Então, a gente não consegue ter muita certeza do que exatamente está funcionando aí por baixo do jogo e tudo mais. Mas imagino que seja alguma coisa assim. Enfim, a gente continua o nosso plano aqui de desenvolvimento sindicano. Sindiano, na verdade. Tentando fazer, então, as maiores fazendas de grãos do mundo. Já fazendo com 1.8k. Poderia aproveitar também o decretos, já que está fazendo aqui. 10K7 na galera, vai mais rápido. A gente vai também fazer incentivo agrícola ali, né? Porque vai ser bastante coisa que a gente vai fazer. E eu gostaria de atrair mais gente para cá, se eu não me engano. Kerman também está precisando de gente. Tem uns lugares que não tem camponês mesmo. Onde não tem camponês, a gente já sabe que acabou a mão de obra. Aqui tem 27K. Tem alguns. Eu também mandei fazer tudo que dava, pessoal. Com um modo de produção que reduzem os trabalhadores necessários. Então, só para a gente começar a migrar para onde realmente eles são necessários. Então, tudo que puder dar mais ferramenta... Ótimos exemplos. Não, não tem nenhum ali. Mas até isso, né? Colocar transporte ferroviário. Seria uma forma da gente não carregar... Tanta gente carregando coisa no lombo. Por exemplo, acho que aqui daria... Vai subir um pouco o preço, né? O ópio está bem caro, na verdade. Está lucrando bastante. Mas demite uma galera. Sobra, e aí 30K camponeses. E aí eles vão se empregando no restante. Então, estou fazendo isso aqui em tudo quanto é canto. Nas próprias fazendas também. Usar ferramentas agrícolas aí também reduz. A gente demite uma galera em troca de ferramentas. Então, também estamos fazendo isso. Mesmo assim, parece que tem lugar que está realmente faltando. Está vendo? Zero camponeses. E tem campo vazio ali. Então, está realmente bem embaçado. Isso aqui também. Zero camponeses. Vamos ver se a gente consegue ajudar esse lugar. Decretos. Chama para a bancura aí. Baluchistão tem... Aqui tem 6K, mas também não tem nada para fazer aqui, né? Tem uma fábrica. E também só. Poderia fazer mobílias de luxo. Essa meia-meia parece que vai dar uma produção legal. Certo? Faz aí. Poderia também, talvez, colocar tiver universidade e tal. Enfim. Deixa eu ver se eles vão se mudando aí para o canto. Deixa eu ver. 28K. 80K. 100K ali livres. Ali a gente está realmente torrando a mão de obra, né? Para botar eles no campo lá. Para produzir arroias. Aqui, ó. Está começando a faltar também. Já tem lugar que não consegue contratar. Então, um grama mais verde lá no cantinho. É o pastunistão ou é esse aqui? Esse aqui. O pastunistão. Está de boa. Tem 100K. Ali em cima também tinha pouco. 200K ali parado. E aqui também 23K. É. A maioria já realmente está começando a acabar. Mas, enfim. Pelo menos a gente está pagando aqui as dívidas. E vamos ver. Promulgando aí a exclusão cultural. Deixa eu ver se a gente consegue. Bônus legais, viu? Esse aqui está com menos de 50% de promulgação, né? Vamos ver se a gente consegue, então, melhorar. Reduzindo um pouco. Reduzindo muito. Mas aí eu vou me endividar. Ah, não. A gente já brincou de se endividar por muito tempo, né? Está difícil até de sair do buraco. Vamos ficar de boas. Seis. Ok. Realmente uma guerrinha aqui não seria uma Maidem, Punjabi. Só para fechar. O problema é que não é tão valioso assim, né? Esse lugar. Seria só para pegar 2 milhões de pessoas. Considerando que é similar a Cindy, na verdade. Não é horrível. Mas vamos tentar deixar eles passando lá. Certo. Iniciativa privada está construindo o quê? Fazendas de... Engançou. Eles estão começando a desenvolver o meu vassalo, está vendo? E isso aqui, eventualmente, vai deixar ele mais preso, né? Economicamente comigo. E aí, muito provavelmente, eles vão, eventualmente, né? Talvez perder, né? Toda liberdade de desejo e tal, né? Desejo de liberdade, na verdade. Por conta disso. Mas, ainda assim... É, no começo aqui está embaçado. Está subindo. Ainda 0,01. Pressão de grupos. Ah, eles também têm problema de lobbies, né? Os lobbies deles. Deixa eu ver. Eu tenho... Eu fiz o Banco Central, não fiz? Fiz. Eu posso custear e financiar o lobby dos caras. Tentar financiar um lobby positivo por 2 milzinhos, está vendo? Vai que spawna um lobby positivo para nós, né? Quem sabe. Agora, as grandes nações, é mais difícil de fazer lobby, né? Mas, assim, é questão de chance. Você pode custear os caras para sempre, os lobbies e tal, e acabar não ganhando nada. Deixa eu ver quanto custaria para pegar a Pérsia agora. 55. Essa seria uma explosão. E a questão é, vale a pena? Pérsia tem, então, mercado. Tem 8 milhões de pessoas ainda. Ali tem 18. Mas o PIB era 7 milhões, aqui é 6. Então, realmente, eles são metade. Eles não valem isso tudo, não. Ok. E aqui, obviamente, né? 14 milhões de pessoas. E aí, se a gente conseguir um direito de migração, mandar eles para todos os estados... Nossa! Acabou. A gente nunca mais vai ter problema. Não sei se nunca mais, né? Mas não vai ter problema tão cedo aí. Deixa eu ver. Jor versus os jorianos. Jor é lá embaixo nessas coisas. Isso. Revoltados de Jor. Pedir para tornar-se súdito. Dá para comer um súdito aqui de graça, viu? Transformar em tributário. Tá. Você vira meu tributário. Vamos ver. A gente vai entrar ali na guia deles. E eu acho que nem preciso agir, porque eu acho que Jor não tem gente. Mas se quisesse, podia mandar um pequeno exército para lá. Só tem gente vindo. O que é esses caras aqui? Exército javanês. Ah, Java. Está mandando umas tranqueiras. 30 barra 42. Não é pouca coisa. 32, 39. Tá. O que eu achei que não ia dar nem cheiro. Aparentemente não é tão simples assim. Vou fazer o seguinte rapidão. Vou fazer... Nesse exército aqui que é de ataque de verdade, né? Eu gostaria de deixar algumas unidades mais interessantes. Talvez fazer uns lanceiros de ataque. Vou fazer, então, aqui embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Os cindianos. E talvez... A gente vai fazer mais umas artilharias móveis. Aí, Herat. Espera aí. Isso aqui é conscrito, pô. Vai, criatura. Mas é o de ataque. A gente vai fazer um pouco mais desses aí. Vamos ver se vai dar certo. Deixa essa galera aqui. Tem como pagar alguma coisa para eles. O exército está indo. Pode usar um pouco de ópio. E pode ter um hospital de campo que vai diminuir as mortes também. Pode ser interessante. Vai lá. Eu não sei por que está 100%. Eles mandaram exército? E, aparentemente, está tendo uma treta aqui. Não sei o que é isso. Que símbolo é esse de revolução? Mas, ok. Eles chegaram ali, está vendo? Talvez eu não consiga chegar até aí. Vamos ver. Império da Coreia. Opa. Opa. Coreia versus King. O que está acontecendo? Dinastia King versus Rússia. Eles querem pegar a Xantum e conquistar a Anhui do Norte. Pegar uns pedaços aqui. Dois pedaços da... De King. Entendi. E aí, a dinastia está com medo. Eu não posso porque eu sou aliado e devo uma obrigação para a Rússia. Também não posso entrar porque eu também devo uma obrigação para a King. Oh, louco. Que triste. Mas eu acho que... Assim, talvez. Obviamente, a Rússia é mais forte e tal. Mas eu acho que eles conseguem tankar. Se eles fizerem direitinho ali a defesa naval e tal, é muito difícil desembarcar. Inclusive, estou vendo aqui uma palhaçada. Vindo? 15 exércitos chegando em um navio. Mano. Você está brincando? 15 exércitos em um navio. Não tem como passar. Porque os caras vão ficar tão nerfados que é só um navio. Eles vão receber tanto nerf. Tinha que ter 15 navios. E eles vão... Que vai morrer tudo. É isso. Vai morrer tudo e eles não vão conseguir fazer nada. Vamos pegar esse exército aqui. Pode mandar... Todo mundo. Dragões e tal. É, pode ser. Manda essa galera aí. Vai mobilizando. Impossível a gente perder também. Agora eu fiquei de cara que eles realmente cataram ali. Eu não tenho como fazer a invasão naval. Filha da mãe. Tá. Vamos tentar fazer um negócio. Comprar aqui. Se eu fosse fazer, ia ter que ser mais ou menos isso. Inclusive, ia ali. E a gente ia fazer o seguinte. Militar, marinha. Criar uma frota. Aí essa frota, então, vai fazer... Vamos fazer fragato. Porque normalmente ela é leve. Mas, se eu não me engano, ela é boa para caçar... Naviozinho mais fuleiro. Tipo, o comboio e tal. Não para fazer guerra de verdade. A gente vai precisar de naus de guerra. Para poder fazer o ataque primeiro, né? Vamos trazer naus de guerra de King. Aparentemente eles têm. Vamos comprar de King aí. E aí eu acho que é o suficiente para começar a recrutar. Começar a construir aqui. Então, ó. O Baluchistão. Candidatos e tal. Tem algumas pessoas. No Bampur não tem mais, nada mais. Enfim. Vou fazer uns 10 aqui. E uns 10 cindianos. Beleza. Começa a construir aí a nossa marinha. Vamos ver. Vai demorar para sair. Mas, quem sabe, a gente não consegue. Com 20, talvez a gente consiga invadir com isso aqui. E aí, apesar de com 1 até, conseguiria invadir. Se realmente não tiver ninguém ali guardando. Está vendo? Deixar eles construindo. Pode ser meio lenta essa guerra. Mas... Quem diria, hein? Começando até marinha até. Com apoio deles, a lei será aprovada. Com os latifundiários também. Menos... Tá, os latifundiários acho que está mais fácil de... De tancar do que os nossos amiguinhos ali. Então, vamos tancar eles. Chegou um naviozinho. Cadê? Sumiu o navio? Ó, está vindo a trota. Ah, o naviozinho está bugado. Acho que ele está lá, mas ele não está aparecendo. Dinastia King recua. Ah, velho. Eu não acredito que ele não tancou. E cedeu isso aqui para a Rússia, cara. Não acredito. Espera, tem quantos? Aqui? 17 milhões de pessoas ali. Viu a nossa educação? Mais um nível, boa. E aí o que acontece é que eles chegam, né? Beleza, aí faz... Nossa, apanhou. Acabou. As três invasões era isso aí só. Beleza. Tá, a gente vai aproveitar então. Vou começar a minha invasão naval. Espera aí, eu preciso, se eu não me engano, de um almirante. Não, não vai funcionar. Latifundiário, o lema. E o lema, deixa eu ver. Ataque de comboio seria bom. Posso irritar o lema e demitir depois? Posso. Mas por enquanto fica esse maluco aí. Tá, ele vai ficar com interceptação coordenada para matar mais comboio. Beleza. A gente também tem a construção especial de marinha. O poder orçamentário. Simplesmente um pouquinho melhor, né? Contra-ataio e tudo mais. Deixa aí. Para eles a gente também tem... Eu acho que é aqui, né? Isso. Marinha tem algum bônus que a gente pode colocar? Acho que não, né? Só isso. Beleza. Então, teoria já está pronto. Obviamente, se eu atacar agora, eu vou atacar com um bônus de mais zero. Vai ser bem ruim. Só que se não tiver ninguém, né? Mas era ou não, né? Tipo, menos 100%. Mas se não tiver ninguém lá, não faz diferença. A gente vai chegar, vai entrar e GG. Eu acho que não tem ninguém ali. Vamos ver. Ó, a minha marinha já está indo embora, né? Está começando a fazer os outros cantinhos lá para contratar mais. Certo? Menos 100%. Então, o meu novo vassalo aqui já quitou. Só que ele não pode, porque ele é vassalo. Então, a gente vai tentar defender aqui essa galera. Vamos ver o que vai acontecer. O exército tem que chegar, né? De baraquinho. E aí tem que ter a marinha para fazer a escolta. E a gente começa, né? De fato, a invasão aí na Val. Ali seria mais embaçado, né? Teria que fazer uma invasão em cima de 27. Não é qualquer um que faz. Mas beleza. 38 positivo. Beleza. Está apagando aqui também os... De governo. Tá. Está fazendo coisinha no CIND. Logo, logo vai crescendo. Temos... Pressão violenta aumenta a discriminação. Ação de migração. Deixa que protesto como quiserem. Tá. Deixa as forças armadas. Forças armadas estão marginalizadas. Não preciso me importar com eles. A Dinastia King também, novamente, quer que eu invista ali. Mas, cara, se você está falido... Falência declarada. Não adianta nem eu fazer isso. Eu posso fazer isso só para comprar suas indústrias. Está vendo? Nossa, estou com 9 milhões? 74 mil posições. Mano do céu. É uma barbaridade. Eu passo um pouquinho de tempo para passar a lei. Quando eu vou ver, o setor privado de novo explodiu. Enfim, né? Começa ali. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tentar entrar. Aparentemente, o carinha aqui, ele está mandando alguma coisa para se defender? Parece que sim. Ele mandou uma defesa aí, marinha. Então, se a defesa marinha matar o meu, eles voltam. Está vendo? Eles desistem e voltam. Então, é uma chance no mar. Você tem que brigar. Por algum motivo, eles estão capitulando também. Enfim. É uma chance no mar. E... Três na terra. Então, se ele bater ali na água... Inclusive, já fez... Alguém, em algum lugar, fez a invasão naval. Parece que deu certo. A gente podia tentar ir lá, mas eu duvido que vai conseguir, né? Então, ele pode tentar lutar três vezes na terra. Se falhar, ele volta para casa. Ou, se ele for interceptado pela marinha inimiga e ele perder no mar, aí também ele volta para casa. Foi o caso, né? O que aconteceu aqui. Aparentemente, ele bugou. É, bugou ali. Foi visãozinha. Teleportou de volta para casa e tal. Daria para fazer outra invasão. Deixa eu ver. Eu acho que isso aqui alguém ocupou. Não sei exatamente o que nem... Como nem quem. Mas alguém ocupou ali. E a mar marinha apanhou ali e está reparando. Ela não vai poder voltar para fazer um ataque tão cedo. Tá bom. Deixa eu ver. Todos falam da exclusão cultural ou mais prestígio? Bom, todo mundo fala da exclusão cultural. Passa logo esse negócio, 70%. Porque o negócio já está lento para construir, né? Então, com que vamos. Ele está ocupado por quem? Meu surdo tributário, cobeli girante. E eu e do outro lado, os caras estão perdendo, né? Por algum motivo. Aí os inimigos são... Jor e Java. Certo. Capitulação mais três. Java já está querendo sair. Não está nem aí para nada. Não, quer dizer, ao contrário. Ele ainda está tancando, né? A gente teria que dar mais desejo de capitulação. Beleza. E vocês estão consertando por sabe-se lá quanto tempo, ok? Terminando aí os últimos. Então, 20 marinheiros quase terminados. Bom. Esse aqui a gente vai fazer um grupo de... Vai ficar mais de 20, né? Deixa eu ver. Quatro. Vai ficar 10. 15. Vai ficar meio grande isso aqui para fazer uma invasãozinha naval. E vai faltar também alguns soldados, né? Escaramuzos básicos. Então, botar um... Quatro. Cinco. Certo. Então, bota cinco ali e tal. A gente vai fazer, então, um esquadrão de... De ataquezinho. E depois a gente vê com o que vai ser o resultado. Mas, por enquanto... Bota lá em cima. Esse aqui também está quase concluído. Bota ali em cima. Esse aqui também está demorando. Vai demorar lá embaixo. Beleza. Mais ou menos isso. Constrói mais tapu. Certo. Vamos ver se já dá para fazer... Refazer o ataque, né? A formação foi totalmente derrotada. Deve voltar ao QG para recuperar. Progresso de reparo, 89%. Quanto que ele repara por semana? Bastante. Então, mais uma semaninha aí. Eu acho que ele termina. Boa. Inclusão cultural também parece estar prestes a passar para o próximo estágio. 91. Aparentemente, não é tão rápido assim, não. Uma voz para o povo persa. Sério que você rodou com 71, não foi? Igualdade para todos. Liderança do Urani. O personagem aparece. Velha liderança durante a promulgação. O que é isso aqui? Começando com o núcleo político persa. Assumir a liderança na luta para a aceitação. Pode aparecer um cara novo. E pode ser interessante. Vamos ver quem que é. É o Bahram Meshed. Ele é um tradicionalista persa sunita. Apreciado da Ulema tradicionalista. Tradicionalista é uma desgraça. Droga. Sabia que ia ser um cara tipo isso, né? Enfim. Se é autoritário, autoritário é bem meme. Vamos tentar tirar esses caras daqui. Apareceu outro autoritário. Maravilha. Boa. O P.R. é otomano compactua com o King. Ai, mano do céu. O que aconteceu aqui? Tá. Dinastia King versus os camponeses de King. Pediram uma obrigação. Poderia participar por uma obrigação. O P.R. é otomano também vai brigar ali. Ah, sim. Eu duvido que eles vão sair do mar, né? Então vamos tentar ganhar uma obrigação de graça. E aqui a gente tem Bundler. É ali no meio. Ali no meio, se revoltando contra a Inglaterra. Mas a Inglaterra não tem acesso, né? Então talvez seja stunts. factos e obrigações. Pegar um... É, não quero brigar de fato com a Inglaterra, mas enfim. E aqui nós temos também o Man versus outra o Man. Caramba, tá todo mundo revoltando, velho. O que que é isso? Quebrar pau? Quase nunca foi uma opção. É isso mesmo? Bom, tá quase pagando, né? Os nossos empréstimos. 10 casinhos de juros. Não é o pior. Pedir pra tomar... Ó, dá pra transformar o Man em súdito agora. Seria interessante. Através da participação da batalha dele. Tributário, vai. Lembrando que quando você oferece assim, você não ganha nem fã, porque praticamente você tá oferecendo um favor pra ele. Você não tá conquistando de fato. Então, jogadas diripomáticas. Diripomáticas é muito bom. Faz o seguinte, tem que dominar esses territórios aqui. Vai, criatura. E aí tem 5 mil soldadinhos e quase nada de marinha, né? Tá. Quem tá vindo aqui são os nossos amigos ali, né? Vindo lá brigar lá em cima. Tá, vocês estão ocupados. Cara, a gente tá em muitas guerras ao mesmo tempo. Véio do céu. Enfim, fazendo os soldados aí que a gente tá faltando. E aí, isso. Continua também fazendo sua fábrica de fertilizantes. Tá quase completa em CIND. Como estamos? Fertilizantes. Tá, tá extremamente produtiva. Extremamente lucrativa também. Sem inflamações. Pérsia está prejudicando relações. Como era de se esperar. Mais uma briga aqui. É os estados sociais? Isso. Brigando com a Inglaterra. É possível? Não. Certo. Não é possível. E ali, continuando o pessoal brigando entre si. Aqui também, sei lá o que vai acontecer. A gente vai segurar aqui e depois ver o outro lado. Não quero mobilizar mais exércitos. Podia, na verdade, dividir os dois e mandar eles atacarem, meu. 31. É, com 96% de organização, tá bem tancado. Deixa aí. Lá, fi. Ficava com eles. Desbloqueou o nacionalismo. Etno-estado e mais um monte de coisa ruim. E aí? Vai ou não vai? Ah, tá. Guerra contra o Man está começando agora. Vai. Vai, fi. Só tomar. Não tem muito o que fazer, não. 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 32 mil soldados brigando aonde? São os caras da Rússia. Vocês entraram na Guerra do Dilma? Não. Sim. Um monte de russos safados aqui enchendo o saco. É, nosso avanço está dando certo. Nossa defesa também está dando certo, né? Então, esquadrão full infantaria na defesa. O esquadrão full... Full não, né? Cheio de artilharias e cavalarias no ataque. Está dando até que certo. Beleza. Eles estão mandando uma tonelada de inimigos, né? Inclusive, cara, essa briga aqui com o Oman... Eu não esperava. Sinceramente. Olha lá. Rússia lá embaixo. Está vendo? Desde a de guia e tal. Vou te perguntar um negócio. Como é que está esse negócio de Rússia? Utilizar esse exército aqui. Manda ela para cima. Vai avançando. Pronto. Talvez o nosso ataque está sofrendo, né? Porque atacar é muito mais difícil que defender. Então faz o seguinte. Os atacantes... Deixa eles aí. Tem que tirar esse cara depois, né? Deixa ele aí se matando um pouco. E ali começa um pequeno avanço. Deveria ser um avanço. Vai. Caraca, me enfiei em uma briga com a Rússia de graça, velho. Financiar mais prestígio com o ser estrangeiro. Não parece ser tão bobo assim. Dane-se. Aprovação de pequena burguesia. Tá, deixa eu ver uma coisa. Vocês estão de boas? Não, né? Porque na burguesia está muito puta. E não vai melhorar tão cedo. Está menos força para eles. Certo. Isso aqui é o grupo de ataque. Faz o seguinte. Termina aí de perder. Aí se esconde ali. Deixa os caras só na defesa. E na defesa eles estão, né? Dando um pau. É isso mesmo. Mói com alguns. Mata quase cinco vezes mais. Beleza. Aí dá invasão naval. Posso tentar fazer uma aqui do lado em Yoman já. Esse vai dar. Apesar de que... Pera aí. Tem russo. Não vai dar. Cancela. Aborte. Aborte. Não tem como. Cancela. Isso. E... Tá. Planejando uma invasão. Lá em cima acho que dá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. O que você está fazendo? Chocou? Filha da mãe. Pera aí. Ai, maravilha. Tá. O exército que deveria... Bom, tá certo. Vai. O exército que deveria estar indo. Lá pra cima. Estacionado no QG. Tá. Ele parou mesmo, né? Literalmente parou ali. Tá. Lá pra cima. E vocês ficam aqui só desgastando a Rússia até eles quitarem. Mais nada. É a trincheira mesmo em pau. Certo. Próximo movimento aqui. A gente pode ir para... Gostaria muito de pegar dinamite, na verdade. Tá quase acabando o tier 2 de economia. Faz aqui o vidro... Qual que é? Branqueamento químico, né? Faz aí, acho que é pra fazer porcelanas melhores. Aí depois a gente vê o que faz. Mas enquanto isso, vai subindo lá. Enchendo o saco. Torrando o saco. Enquanto isso, ó. Conseguiu bater, acho que na pequena marinha de Jor. Que era um naviozinho. Agora a gente mandou oito. Certo. E vocês continuam tentando desgastar eles. Apenas isso. Novamente. Matando mais que morrendo. Exclusão cultural passou. Conseguimos, então... Vai perder, né? Infelizmente, a autoridade. E gera mais radicais normais. Mais uma pá de gente que a gente tinha aqui que era excluído culturalmente. Tipo, os persas. Agora não vão ser mais, né? Se a gente ver aqui, ó. Cadê? Persas. A cultura persa não é discriminada. Por quê? Irano e Turaniano. Isso aqui já tem, né? Semelhança com a gente. Eles têm descendência do Oriente Médio. Enquanto a minha cultura principal, não. Então ela é descendência centro-asiática. Mas como os dois são Irano e Turaniano, então somos aceitos. Inclusive, lá em cima, aqueles caras nômades, normalmente, eles também têm essa mesma descendência. Então se a gente ver... Aqui, ó. Os Bec. Os Bec também Irano e Turaniano. E... Então daria, né? Dar certinho pra gente ficar. Inclusive, também é centro-asiático. Acho que não tinha problemas com eles. Deixa eu ver esses caras aqui em cima. Kazak. Kazak. Mesma coisa. Curso já não, né? Slávico e descendente europeia. Não tem nada a ver. Sul germânico misturado aqui no meio. Véio do céu. Que guz. Enfim. Pelo menos melhorou um pouco aqui a questão, né? Do preconceito. Muito provavelmente, então, vai começar a melhorar a qualidade de vida. Porque quando você tem discriminação, você ganha muito pouco. E... E a qualidade de vida vai lá pra baixo. Então já vai dar uma mão na roda. Além disso... Deixa eu ver se eu posso passar alguma lei fácil antes de tentar, talvez, né? Dar um trigger aí numa... Guerra Civil contra os nossos amiguinhos aí. Ah, inclusive... Uma coisa que eu queria fazer antes disso é arquivos centrais. Isso aqui vai liberar a oligarquia ou tecnocracia, se não me engano. Que é uma versão mais intelectual de... Praticamente uma autocracia. Só que a gente pode usar ela pra talvez empoderar um pouco os sindicatos. Depois voltar a ser uma democracia, quem sabe? Tá. Protecionismo intervencionista. Tributação per capita. Gostaria de fazer a proporcional, mas não existe apoio. Quer dizer, o sindicato, novamente, né? Se ele fosse mais forte, a gente conseguiria passar esse negócio. Um dos motivos pelo qual eu tô querendo, né? Dar força pra esses caras. Força Policial Regional... Tem contrários só dos latifundiários. O que é bem zoado. Mas de resto, todo mundo ajudaria a passar. Pode ser uma boa... Inclusive, fronteiras fechadas. Deixa eu ver. Vai radicalizar a pequena burguesia com a comunidade rural. Os dois estão bem pequenos, mas juntos, talvez, eles se tornem uma força relevante. Os industrialistas gostariam, né? Controle migratório seria muito importante. Até pra se eu pegar Punjab, né? 14 milhões de pessoas travadas naquele estado. Vai ser bem triste. Mas se eu pudesse trazer eles pras minhas fábricas, seria muito bom. Esse aqui... Eu posso aproveitar que eu acabei de passar uma lei pro latifundiário. Então, eles estão felizes comigo. E eles não vão revoltar com a passagem da escravidão. Eu não posso perder essa oportunidade, pessoal. Vamos acabar com a escravidão. Isso aqui também vai, obviamente, enfraquecer eles bastante. Porque eles usam bastante na mão de obra escrava e tal. Enfim. E tá capturando aqui praticamente todo o negócio, né? Os jorjorianos. Os novos vassalos estão saindo. O man ainda tá brigando, né? Tá tentando passar aqui os meus exércitos. A gente continua matando muito mais do que perde, né? E forçamos aí. Captulamos Java. Java. É, Java que tá defendendo jor. Tá, e agora não tem mais essa palhaçada. O que nós temos agora é apenas o meu vassalinho aqui, tributário joriano. Faz o seguinte. Como o meu novo tributário, ele é bem fraquinho, né? Então o desejo de liberdade dele vai ser bem baixo. Mas eu ajudo ele a evangelizar também pra descer mais rápido ainda. E pronto. Deixa eles aí trabalhando. Pode ser? Ali eu vou deixar. Não tô afim de brigar de verdade com a Rússia. E aqui a gente pode talvez começar, né? O contra-ataque. Vamos ver se a gente faz. Ó, aqui começou inclusive a pegar uns estados. Mas era pra ser, na verdade, não um exército defensivo. Não ofensivo. Deixa eu ver. Eles estão atacando alguma coisa. Opa! Parou. Defesa pura. Inclusive, esse cara era um industrialista das florestas, né? Ele é realmente bem ruim. Apesar que tem um pouco de terreno com floresta aqui em cima. Talvez não aqui. Não sei se isso aqui contaria. Tô ouvindo árvores, né? Mas eu não sei se contaria como não é um terreno de floresta. Deixa eu ver. Esse aqui é... Defesa vigorosa. Esse cara é bom. Bom de verdade. Por isso que ele tá segurando bem ali. Certo. E nos humanos seria um pouco mais embaçado. O humano de verdade... O capital deles é isso aqui? O capital, sim. Agora, pra fazer uma invasão naval disso aqui, a gente precisaria... Passar por esses caras que estão brigando. Eu acho que eles não estão na mesma guia tão? Eu acho que não. Sendo assim, a gente provavelmente nunca passaria, viu? Se eu nunca passar, eu nunca vou capturar eles por causa da marinha russa. Deixa eu perguntar um negócio. Charilhados, o povo e tal. O que que tá fazendo as pazes? Anexar o Uman, anexar a revolta. Eu vou capturar e vou sair dessa guerra. Boa sorte, Uman. Esse aqui vai tirar... Bom, meu reconhecimento já tá zerado, né? Então tá certo. Sai dessa guerra aí. Não quero mais brigar com a Rússia. Não quero perder dinheiro, né? Brigando com a Rússia. Principalmente. E desmobiliza aí os exércitos. A revolta está aí na Adplência. Todo mundo na China, né? Tá permanentemente ali na Adplência. Totalmente mobilizado. Desmobiliza, desmobiliza. E aí, boa sorte que vocês estão brigando aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Aliás, fica de boas ali. Depois eu vejo o que eu faço. O importante é que o dinheiro volte e o comércio volte também eventualmente, com os meus comboios retornando, parando de levar dano. Mas enfim. Galera, é isso. Espero que tenham gostado. Comitê-nos embaixo, fofocando por aqui. E até a próxima. Close. Ai, droga. Esqueci que eles saíram do governo. Pra gente não passar sem eles. Não passa pelo poder. Partido Agrário está querendo juntar com vocês. Tá, fica aí. Já que vocês quebraram o partido, continua aí. Ah, não posso. Mas ainda assim, é possível passar. Tá vendo? Vai juntar o Agrário com o Elite Intelectual. Sabe sei lá por quê, né? Acho que é porque o único que estava unindo as ideologias era o latifundiário reformista. O Partido Liberal. Agora que ele está puto, né? Foi forçado a sair do governo. Então, desse problema. Como ele está muito puto também, vamos aproveitar... Não, não é que... E vamos tirar um pouco do investimento na lei. Ele estava dando 30% de força para estocratas ali. Os latifundiários. Vai ser meio ruim, né? No questão de instabilidade, mas tudo bem. Enfim. Até a próxima, pessoal. Falou-se. Conexaram o Dinastia King. Nada mal. E viraram China. Não é mais King. Olha. Ditadura presidencial. Ditadura presidencial. Mano do céu, tá certo.